Você gosta de vestes naqueles ou precisamos de vestes naqueles? Nakedo é melhor! Nakedo é melhor! Desculpe! Oi! Oi! Você fala inglês? Sim! Você é do Português? Brasil! Brasil? Sim! Aqui? Eu vi você andando na rua e eu queria dizer que você está incrível! Obrigada! Tudo bem? Tudo bem! Você fala português? Você fala português? Eu não falo português. Eu vivi no Brasil ano passado. Não é? Há dois meses. Então eu pratico meu português. Muito bem! Eu acho que escutando é difícil porque é espontâneo. Então eu pergunto com compreendimento. Mas eu posso falar. Falando é fácil. É fácil. Mas compreendimento. Muito bom! Eu vou falar português. Porque você fala português. Então as pessoas também podem entender o meu português. Eu não sou tão ruim. Eu acho que é importante aprender uma nova língua e sair da sua zona de conforto. Sim, é verdade. Você aprendeu em turmo? Sim. Uau! Eu fiz bem! Muito rápido! Muito rápido! Eu quero falar fluentemente. Mas levar tempo. Você está fazendo isso? Eu viajo o mundo. Eu viajo o mundo. Eu viajo o mundo. Eu viajo o mundo. Eu estou aqui. Boa! Para a próxima semana. E eu vi você. Você é bom. Obrigado. Eu vou vir aqui e falar. Você é muito bom. E você é bem-vindo. Você é bem-vindo. O nome é? Cristian. Como? Cristian. Sim, Cristian. 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 Ok. Onde você é em Brasil? Rio. Oh, você é de Rio? Sim. Onde você vai lá? Bem, eu vivi em Laranjeras. Ok. Eu vivi em Laranjeras. Mas depois eu fui para Copacabana, Leblon. Eles têm uma coisa em Rio. É Mundo Lingo. Você conhecê-lo. É um evento que eles fazem cada semana. É para estrangeiros. Mundo Lingo. Eles têm uma coisa em Botafogo e Copacabana. E é como uma forma para os estrangeiros para conhecer outros estrangeiros. Ok. É bom. Você deve ir. Você pode me encontrar. É bom. Eu moro em Portugal agora. Oh, você mora aqui? Sim. Permanente? Sim. Por alguns anos. O que você faz? Agora eu estou fotografer. Vou fotografer para você. Sim, você pode fotografer me. Mas eu vou ficar bem na sua foto. Você pode? Sim. Você pode fotografer me. Você pode fotografer me. Vou ir em uma revista. Ok. Talvez. 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 Como você quer que eu... Eu não tenho a minha câmera agora. Você tem o meu telefone agora. É uma boa câmera. É uma boa câmera. É uma boa câmera. Se você fosse um bom fotografer, você poderia fazer isso, certo? Sim. Sim. O que você pode fotografer? As pessoas ou as animais? As pessoas. Não as animais. Eu gosto de fotografer. Eu gosto de fotografer. Mas eles não pagam. Então, você trabalha para você? Sim. Você trabalha para você? Sim. Você trabalha para você? Oh, você faz? Sim. Ok. Mas eu estou só começando. Ok. Por que fotografer? Eu gosto de fotografer. Eu não sei. Eu sempre gosto. E meus amigos sempre dizem que eu estou muito bom. Então, eu estou começando a fazer um Instagram. Ok. Eu vou... Quanto age você agora? 21 anos. Você? Quanto age você acha? Quanto age eu olho? Quanto age eu olho? 20... Por que você liga os olhos? Você não é louca. Você não é louca. Eu sou 27. Eu sou 27. Você é? É bom. É bom. É isso aí. 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 Eu sou de inglês. Sim, em Rio. Sim. Você já foi? Não ainda. Você quer ir? Sim. Isso aí. Essa é a segunda vez. Essa é a segunda vez. Essa é a segunda vez. Nós podemos ir ao Reino Unido. Nós podemos ir ao Reino Unido. Nós podemos ir ao Rio. A segunda vez. A segunda vez pode ir ao Rio. Ok. Você pode pagar para o planejamento. O que você faz agora? Agora eu vou ir para minha irmã. A irmã? A irmã? Ela mora aqui? Sim. Fizy garra. Você vai ser fotógrafa? Só para andar. Ok. Ok. Você usa WhatsApp? Sim. Sim. Você pode ir para minha irmã? Sim. Eu gostaria de seu número. Sim. Eu gostaria de seu número muito. Você tem um número português? Sim. Ok. Eu tenho um número Unido Unido. Não me diga um número correis. Ou seja, eu vou me dar um número. Não me diga um número. Você realmente deveria dar um número. Não, eu não. Não, eu não. Obrigada. Eu aprecio você. E eu vou dar seu nome em também. Eu adorando o nome. Você lembra meu nome? Cristiano. 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 com a K Sim, é certo? Não é fake? Não é fake? Não é fake? Então se eu mensage esse número, eu vou chegar no WhatsApp? Talvez Talvez Ok Sim Ok Nós vamos arrangar uma fotografia sessão Ok Você pode me fotografar. Você pode me fotografar? Ou eu precisar de roupas? Naked é melhor Mas eu lembro, eu vou pegar sem roupas Eu vou chegar no taxi E o cara vai dizer Minha família morreu, minha filha morreu Minha filha morreu, minha filha morreu É muito bom Eu vou pegar o bot para a sua localidade E você pode me snap Snap, snap Snap, snap Não, snap me Ok Tell your sister that I said hello Ok, sure Nice to meet you Nice to meet you as well Enjoy your day You too No, go that way No, 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 no Go that way Bye Bye Yes, yes So I hope that conversation has inspired you Yeah, I hope it inspires you to get out there Put yourself through the social fire And live a life free from bullshit Yeah, the majority of my clients When they first applied to work with me They've reached a point in their lives Where they don't want to be swiping their lives away on a screen They don't want to be settling for low quality girls in grotty nightclubs And they don't want to be pissing their time away Trying to get girls through their social circle So cold approach becomes the only logical option Now, I appreciate when you first start trying to learn all this stuff It can feel like an absolute minefield Yeah, that's what it was for me four years ago When I first started So what I've done to speed up the entire cold approach odyssey That you're currently embarking upon Is I put together a completely free Bracket free online course And this course conversation killer It gives you everything you need to get started and get results So download it You might as well It's free Love ya